Tinha aquele negócio de rebobinar a fita, né? Sim, aí você não pagava a multa. Você não tinha paciência. Você pagava a multa? Não, eu rebobinava, né? Mas uma vez eu tinha... Isso era moleque, né? Eu tinha uma coleção de... Eu nunca esqueço isso, que é a maior vergonha que eu passei. Eu tinha uma coleção de fitas de vídeo pornográfica, né? Que eu comprava, que era o único jeito, né? Da molecada ter as fitas VHS, né? E aí eu... Último americano virgem. Isso não é pornô, né? Mas aí é... Aí beleza. Aí eu indo devolver as fitas, né? Aí quando eu chego lá, a mulher abre a caixa e eu... Cara, essa fita não é da gente, tá? Aí eu vejo assim, tigresa na alma. Nossa, minha cara no chão, assim. Não é, né? Tá bom. Nossa, mas era porque não tinha um celular que a gente só... Você tinha que comprar uma fita. Acessava, fácil, né? VHS. Então, às vezes, você botava em uma caixa diferente, né? Era um desafio. Quando você ia na locadora pra alugar uma dessas fitas, assim, e aí você colocava a outra junto pra não chegar com vergonha na menina do... Isso. Mas eu, como eu era moleque, né? Eu, cara, fazia... Era muito... Eu não podia, né? Então, eu forjava uma autorização da minha mãe, eu autorizo o meu filho, Bento, a alugar filmes... Por Deus, eu não acredito. Assinado, Berenice. Eu não sei o que lá. Eu mostrava pro cara. Eu quero nem ligar, né? Toma, mano. Vai, vai, cara. Entra logo aí, vai. Tinha uma cortininha, né? Era uma sessão meio... Uma salinha dentro do negócio. É, que todos os pervertidos estavam lá dentro. Você vira sempre um cara meio assim, né? Foi assim que ele conheceu o Edson. Exatamente. Foi o que eu pensei. Lá estava o Edson. É. Não. O Edson é demais, que é, assim, é... Cansa, assim, mas, pô, todos os episódios com ele são muito clássicos, assim. Ele vai participar duas vezes essa semana com a gente, porque ele faz o exo da semana, que é pros membros só. E ele vai fazer presencialmente, que ele vai estar aqui, e vai fazer na quinta, aí, junto com o Palhaço Amendoim. Eles fizeram uma vez no fechado e, cara, foi mó quebra-pau, foi muito engraçado. Porque a gente criou um robô do Edson, né? Porque ele mora no Rio. E aí, ele faz sempre por telefone, né? Assim, e daí... Nesse dia, o Amendoim estava gravando umas coisas do Pequeno Smeenoff, né? Que, pra animação, a gente gravou um... Tipo, um TV Globinho, no comecinho. É, eu ia perguntar sobre isso, porque eu não entendi muito bem a abertura com o Matheus Canello, o Palhaço Amendoim. É, então... Eu falei, o que é isso, velho? A gente fazia, tipo, uma... Fez, tipo, um... Ah, tipo, esses negócios que tinha TV Globinho, essas coisas, pra gente gravar... Pra entrar pro desenho, né? E aí, o Amendoim estava nesse dia que a gente ia gravar o X também. Eu falei, cara, você não quer participar aí também? E aí, começou essa... E o Edson não estava vendo o Amendoim, nada, assim, não sabia... Porque ele estava na casa dele, assim. E daí, começou uma discussão, assim, e o Edson é muito de direita mesmo, assim. Eu comecei a falar que o Amendoim era um palhaço socialista. E o Amendoim, na hora, comprou isso e ficou três horas discutindo com o Edson. E o Amendoim não está nem aí pra nada, assim, né? Ele entrou nesse personagem e a gente não combinou nada antes, assim. E o Edson desenvolvendo lá da casa dele. É, e o que a gente achou que ia acontecer, não. E, assim, o Bento... Até o Bento, assim, ele chegou uma hora... Cara, melhor a gente parar, né? Ele estava meio, assim, achando que o Edson não ia querer participar mais. E daí eu saí, assim, tirei da mesa, deixei os dois discutindo. Falei, ó, Bento, olha isso, cara. É um palhaço discutindo com um robô. Não dá pra ser melhor que isso. Sabe, assim? E os dois inflamadas, assim. O Edson falando, seu palhaço do inferno, não sei o que lá. Pô, foi muito bom. E agora a gente vai ver isso presencialmente. É, foi o que a gente achou que ia rolar também no Skylab, mais ou menos, entendeu? Entendi. Um conflito mais de ideias. O Skylab... Ser inflamado no bom sentido. O Skylab não era uma coisa... Eu acho que naturalmente ia pra isso. O cara é ultra... É tipo, sei lá, Caetano Veloso brigando com o Elon Musk. Mas talvez... Eu não sei dizer... Talvez o Edson se comportasse um pouco mais com o Skylab, cara. Eu sinto isso. Mas daí você vai falar pro Edson se comportar? Não, não. Talvez ele naturalmente se comportasse um pouco mais, eu acho. Do que com a gente, assim. Acho às vezes que, pô, parece que esses podcasts são gravados todos numa única grande emissora. E aí todo mundo fica dando recadinho um pro outro. E aí as pessoas às vezes brigam. E aí respondem outro podcast. Aí um arranja uma treta com o outro. Aí o outro dá um recado pra um. Aí traz convidado da oposição, né? E tenta montar. Mas nem é, né? A maioria desses podcasts... É, super tranquilo, né? Na verdade. Mas acho que pra dar briga, assim, tem que estar os dois dispostos... A brigar mesmo, né? É, já tentaram com a gente, mas daí você precisa ter importância pra gente brigar com você também. Obrigado. Olha. Não foram vocês mesmo. Eu vou te falar, mas é... Cara, eu acho caído, brigar mesmo, né? Só se for uma última... É, pois é. É, tem que ser uma coisa... Às vezes você pode estar no mau dia. Você pode estar no mau dia. É verdade. E tem que ser uma coisa muito extrema, assim, da gente chamar alguém... O cara, pô, tá indo lá. A gente que chamou um convite pra gente chegar lá e brigar com o cara. Tipo, tem que acontecer uma coisa muito extrema ali, né? É. É. Geralmente acontece assim, aqui tá tudo certo. A pessoa, meu, ficou tudo certo. Daí ela vai pra casa e muda tudo que ela falou aqui. Fala, ai, muito obrigada, foi muito legal. E começa a falar, ah, porque fizeram isso comigo, ah, porque aconteceu isso e isso. Isso é o pior, né? Só porque amarram ela ali. Quando acaba. Só porque amarram... Só porque amarram a pessoa, quer dizer. Não pode fazer nada mais. É. E às vezes eu posso falar alguma coisa aqui, ou você me falar, que simplesmente, sei lá, seja demais pra aguentar e você aciona na sua cabeça algum modo de briga na sua cabeça. Às vezes é involuntário, né? Você se ofende, porque naquele dia isso te bate meio mal, né? É, eu falo, sei lá, cara. Eu concordo. Todas as crianças têm que levar um chute na cara. Você não concorda? Sei lá, eu começo a falar alguma asneira aqui. É, do... E aí isso tinha um flama. No dia que a gente brigou no Halloween, eu... Cara, eu... Tipo assim, eu tava muito feliz. Eu jamais imaginava que isso acontecesse, assim, sabe? Tipo assim, a gente tava, tipo, tudo vestido, ridículo lá. Tava com feita abertura. Eu jamais imaginei que podia acontecer alguma coisa. O que foi o motivo da briga? O Yuri... Eu? O Yuri recebeu, tinha um... Não, o Montanaro, que é um grande amigo meu, tinha ido no podcast um dia antes. O Bento soltou um áudio falando mal dele, indiretamente. Ao vivo. E daí eu fiquei muito puto, assim, porque eu achei uma parada muito... A gente já tava tudo resolvido com isso, assim. Achei uma coisa muito antiética. O Bento, na hora que ele soltou, ele viu a cara dele, que ele fez merda, e tal, assim. E eu saí, e eu fiquei muito esquentado, e tal. Pra ser justo, foi genérico o áudio, né? Não tava... Eu não tava de... Nenhum nome foi mencionado, né? Vamos ser honestos quando a gente falava. Mas eu vou te falar, eu só é... O áudio foi assim, é... Alguma coisa, parafrasando o que eu disse, que eu não me lembro, mas era tipo... Ai, todos... Tem um convidado chato, tem certeza que é amigo do Yuri. Alguma coisa assim, começa. É, e daí ficou falando de convidado de 20 anos, que era ele. Logo, assim... É que assim, o Montanaro é um cartunista da Folha de São Paulo, que entrou na Folha com 15 anos, não sei se vocês sabem. É um moleque muito bom, e ele é muito meu amigo, e a gente se encontra sempre. A gente tem uma dinâmica diferente, e juntou eu e ele, o Bento, e a gente ficou fazendo umas brincadeiras, mas não foi nada sério, nada demais. E o Bento ficou incomodado com isso. Cara, a gente ainda tava encontrando o que era podcast, como é que ia, fazia... Ali já tava um pouco avançado. Não, mas ali a gente... Não, rapidinho. Mas o que eu tô dizendo é, se encontrando, eu quis dizer, você vai fazendo ao mesmo tempo que quando você faz alguma coisa, você tá mais ou menos testando, mesmo que inconscientemente, você tá testando o limite da outra pessoa, vamos dizer assim, quando você fala alguma coisa. Se eu posso falar alguma coisa super amena, que pra mim não quer dizer nada, mas aí eu sei, eu acabo sabendo, dizendo aquilo que isso pra você não roda, sei lá. Mas eu tive que testar aquilo de algum jeito. É, e eu não sabia que eu ia ficar tão incomodado, porque é uma coisa que veio do nada, assim, né? Entendi. E aí foi muito engraçado, porque foi uma coisa que eu falei, caralho, não dá pra saber o que vai acontecer, né? Tipo, nunca, bateu muito forte pra mim. Até eu lembro que eu fui, eu tava trabalhando no The Noite ainda, e eu fui contar pro Léo Lins, e o Léo Lins falou, pô, aí não dá, né, Yuri? O Léo Lins. Chegou no limite do Léo Lins, porque realmente... Eita, Bento. E aí, tipo, mas assim, mas não, a gente se acertou super depois, nunca mais... É, o Yuri me botou, porra, o Yuri me botou sozinho com esse cara, ouviu. Ah, é, o Montanaro voltou lá quando a gente fez um ano de podcast. Puts. Não, mas não foi, eu já tava de boa com ele também. Eu tô com a idade também, que eu não posso... Acabou, né, de fugir de situações. Se alguém quer resolver alguma coisa, vamos sentar e falar. E também, assim, a gente tá lidando com o ao vivo, né? E o ao vivo tudo pode acontecer. Então, como você disse, às vezes uma coisa não bate legal, mas a pessoa tá na vida dela dentro de casa, e ela dá um chilique dentro de casa, cinco minutos depois ela fala assim, nossa, acho que eu passei do limite, só que ninguém viu. Aqui a gente... Se a gente perde a mão no ao vivo, todo mundo vê e fica pra posteridade, né? Exato. Então tem essa questão, mas a pessoa não deixa de ser humana porque tá ao vivo. Então pode acontecer. Eu, assim, eu tento não... Já aconteceu da pessoa dizer alguma coisa que pra mim era absurdo, aí eu tento só dizer assim, olha, isso pra mim é absurdo, mas beleza, eu respeito sua opinião e ok. De não entrar na pilha. Sim. Sabe? Ah, eu aprendi a lidar com isso bastante depois desse episódio, assim. Porque muita coisa, assim, eu ficava... E foi isso, foi um choque de falar, caralho, eu não tenho controle nenhum do que pode acontecer. Porque, porra, tava só eu e o Bento, né? Senão eram convidados, sabe? E, tipo, aconteceu isso. E daí eu não sabia como que eu ia reagir se acontecesse uma coisa assim, eu não tinha me preparado. E agora acho que tá tudo bem. Tá tudo certo. Você vai da sua personalidade ter que ter controle de todos os aspectos do que vai acontecer. Algumas coisas estão fora do seu controle, né? Não, isso eu concordo total e eu acho que o podcast me ajudou muito com isso também. É, claro. Porque eu vi que, tipo assim, às vezes as coisas são caos mesmo. Nossa, eu odeio perder o controle. É? Odeio. Então, mas... Em todos os... Você pode fazer o que você pode... Eu acho que é isso, você pode fazer tudo o que você pode fazer. Além disso, não tem o que fazer mais. Sim. É isso. Sim. É, e na minha personalidade eu sempre fui uma pessoa que nunca... Sempre... Eu fui muito com fluxo, né? Eu nunca tive um planejamento, um controle de, tipo, isso vai acontecer aqui. E aí depois a gente vai ter uma caminhada na minha vida, mesmo que não aconteça, mas... Exatamente assim, mas eu planejo que vai ser assim. E aí eu vou trabalhar num ambiente que eu vou... Nunca tive essa cara. Você deixa a vida se levar. Eu sempre fui indo meio com... Então, eu, assim, eu não consigo deixar tudo dessa forma. Sabe? Eu entendo que algumas coisas não são... Não, eu entendo que algumas coisas, de fato, vão me surpreender. Mas eu prefiro estar preparada para o maior número de coisas possíveis que podem acontecer. Porque daí eu só pego menos de surpresa. É, eu sou mais assim também. Mas esperar o melhor, se preparar para o pior, né? E assim é o que vier. É, eu faço tudo o que eu posso. Hoje em dia eu estou mais tranquilo por causa disso. Eu faço tudo o que eu posso. E eu não sei se vocês são espiritualizados de alguma maneira, assim. A palavra até de anjo da guarda, não sei se é a melhor, mas toda vez que acontece alguma coisa, eu sinto que não é para ser. Tipo agora, Skylab, eu acho que não era para ser. Não era para ser. Eu acredito muito nisso também. É, eu também. Tipo... É. Eu também, de verdade. Eu também acredito que, porra... Antes, quando eu era mais novo, acho que assim, quando alguma coisa saía, assim, pô, se alguém desmarcasse e tal, eu ia ficar muito puto. Eu ficava também revoltado. Agora ele falou, não, tudo bem, e vai ser outra coisa. A gente fechou com o amendoim, o pessoal está mais feliz com esse comendoim também. Cara, o amendoim é muito engraçado. É, ele é demais. É. Pessoal do The Noite... É? Pessoal do The Noite que pegava muita pilha com ele, né? É. Ah, mas é mentira, né? É, a gente sabe. É. A gente esteve lá em um dos episódios, né? Cara, o Danilo, ele pega algumas pessoas, assim, que ele... Tipo, o cara é legal, o cara é gente boa, o cara não sei o quê. Cara, vamos... Vamos dar holofote para ele, vamos ajudar esse cara, sabe? Eu acho isso muito foda. O Danilo, ele deu uma moldada no amendoim, porque o amendoim era meio que um palhaço normal ali, e ele meio que colocou no The Noite com essa coisa de ele ser um anti-herói ali, e funcionou pra caralho, assim. Funcionou pra caralho. E o amendoim é muito bom, cara, porque é o que eu falei, a gente não combinou nada dele ser o palhaço socialista. Ele sacou na hora, ele foi até o fim. Sim. Sabe, assim, e a galera fica achando que é... Cara ator, né? É, então. A galera acha que ele faz as piadas ruins, esse negócio assim, mas, porra, é tudo planejado. Ele sabe onde ele quer chegar, como ele quer chegar, assim. Sim. Oi. 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 Obrigado.